No Tag Games de volta Então gurizada, vamos lá pra mais uma partida aí da UEFA Champions League Valendo aí pela vida real aí então Que vai ser Roma e Real Madrid Vou jogar com a Roma, como vocês sabem, eu sempre jogo com o time inferior E sempre na dificuldade mais alta, o nível estrela Vou fazer então essa, mais uma pela partida da UEFA Champions League na vida real Da oitavas de final, vou botar 6 minutos dessa vez Sem prorrogação e sem pênaltis Porque né, não vamos saber quanto é que vai ser o resultado Então o que for aqui, vai ficar aqui então Vou botar o Saladzeco, beleza Olha, o time já tá praticamente certo Vou trocar aqui o zagueiro Pelo Castan, beleza Boa, vamos lá então Roma e Real Madrid Norte com a Roma contra o Real Então vamos lá pra partida Que vai começar pela UEFA Champions League Começa a Roma com a bola então Vamos lá Gervinho com a bola Ó Gervinho, vai arrancar Gervinho Ó Gervinho, e corre esse cara E corre Gervinho Lateral pro time da Roma Pro Pianic, pro Pianic Pro Pianic, pro Pianic Boa Pro Salah Só vou pro Michael Bateu Defendeu o goleiro do gol pra escanteio Quase, quase o primeiro gol aí da Roma Pianic Pianic Vai botar na área Pro Evolano Sem nome do cara Salah Vai Salah Michael Pianic Pro Totti Não deu Repetido Meu Deus do céu Cristiano Ronaldo com a bola Ai caramba Certamente o Real Madrid vai passar hoje Mas vamos fazer aí né A partida Jogando com a Roma Pra ter uma oportunidade de a Roma Pelo menos na vida real Na vida real não Na vida virtual É videogame A Roma aí conseguir A vitória Olha o Salah Quase, quase a bola Meu Deus Meu Deus Ali pro Pianic Boa Pianic Pianic com a bola Vai lançar pro Totti Lançou pro Totti a bola Algo da Roma pintando aí Tira a zaga do Real Madrid Salah Pro Totti Não deu Não chegou Nossa senhora Não era pra ter feito esse chute Mas Meu Deus do céu Tá com o Gessé Velasco Vai bater Gol Do Real Madrid O primeiro gol Abre o placar Aí Real Madrid Acontece Acontece Olha lá De Rossi Meu Deus do céu Lifou dois De Rossi Recuperando a bola E fazendo gol Quase, quase Aí Der Rossi Vai golando Marcada a falta Olha aí Pro Salah A bola Não deu Cara A zaga fechou Muito bem Meu Deus Olha o lançamento Sai Dá pra virar Ainda dá pra se recuperar Vamos lá pro segundo tempo Então, gurizada Vamos que dá Vamos que vai dar Vai cair em cima Essa bola Eles estão só no toque de bola Tá parecendo o Barcelona Mas é o Real Madrid Defende o Santos Pienic Vai entrar o Dzeko depois Dzeko pediu pra entrar Já tá no aquecimento Pienic Pro Gervinho Pro Salah Vai chegar Não deu certo Nossa senhora Muito forte Na Eagolan Na Eagolan Deu um fuguetaço Vamos lá E Turbi E Dzeko no aquecimento Vão entrar agora Os dois Vamos lá Vamos lá Que vai dar Gurizada Boa E Turbi Quase Quase Olha lá Pro GCE A bola Pro GCE A bola Vamos marcar Em cima Deus O livre Eu fiz bandidagem Ele com o jogador Olha lá Cristiano Ronaldo Meu Deus do céu Os caras tão Ficando louco Perderam 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 a cabeça É vermelho Pro jogador Do Roma Boa 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 Vamos na Eagolan Vamos na Eagolan E Turbi Pro Na Eagolan Na Eagolan Com a bola Vai lançar lá Pro Dzeko Será que vai buscar Não deu Fazer Aqui em cima Será que consegue empate Do time da Roma Será que dá pra empatar Ou o Real Madrid Vai acabar vencendo Na realidade E no videogame Termina agora O ataque do Real Madrid E agora É o ataque Do time da Roma Vamos ver se vai dar Vamos ver se vai dar Olha o Gervinho Vai pegar Vai pegar o Gervinho Olha o Gervinho Quase quase conseguiu Pegar a bola Vamos lá Digne Boa E perdimento Não tô acreditando nisso Boa Errou legal Errou legal É do Dzeko A bola Dzeko Gol É Da Roma Dzeko Entrou No final do jogo Pra marcar o gol Pra fazer Roma 1 E Real Madrid Também Olha Que achata O Real Madrid Subiu no ponto Entregou de bandeja Pro Dzeko Só entrar e foguetear Lá no fundo do gol Roma 1 Real Madrid Também 1 Será que ainda dá pra virar Essa partida Gurizada Será que dá E dá pra fazer mais um E virar essa partida Fazer uma partida épica Será que dá Ou será que o Real Madrid Ainda vai marcar Não, não, não Não vamos deixar Não vamos deixar Boa Bica goleiro Boa Termina o jogo Real Madrid 1 Roma Também 1 É isso aí Então gurizada Se vocês gostaram Dessa partida Deixem aquele like Se inscrevam no canal Se não conheciam ainda Espero vocês No próximo vídeo Um forte abraço A todos E falou